e vou gravar, também é uma possibilidade. Fora isso, a gente se coloca à disposição o tempo todo, para entrevistas, ou mesmo para um texto formal lá da Administração Central que fala sobre o circuito. E dei um convite, porque o SESC faz o lançamento oficial do circuito no dia 15 de abril, lá no SESC Pompeia, em São Paulo. E aí a gente convida todas essas 102 cidades para esse evento. A Secretaria de Cultura, a Prefeitura, que é o realizador junto com a gente, mas também um espaço para a imprensa. Lá é montada uma programação artística, então é um evento bastante festivo de lançamento, mas tem uma fala do diretor regional, mais oficial. Normalmente ele faz uma coletiva de imprensa lá, lançando o circuito, falando um pouco das intenções do SESC em relação ao circuito. Então é possível também abrir esse convite para vocês.